Alô é o TCDs, alô Jó Anderson, tamo junto hein O novo hit que chegou, a galera aprovou Tá batendo nos paredões, o que? Swing dublou O novo hit que chegou, a galera aprovou Tá batendo nos paredões, o que? Swing dublou O que? Swing dublou Pode jogar, pode jogar, joga a budinha pra lá e pra cá Pode jogar, pode jogar, joga a budinha pra lá e pra cá Pode jogar, pode jogar, joga a budinha pra lá e pra cá Pode jogar, pode jogar, vai, vai Alô Júlio da Mídia, paredinha TSA, broca no sangue do bro O novo hit que chegou A galera aprovou Tá batendo nos paredões O que? Swing do bloco O novo hit que chegou A galera aprovou Tá batendo nos paredões O que? Swing do bloco Swing do bloco Swing do bloco Swing do bloco Vá, vai Pode jogar, pode jogar Joga a bundinha pra lá e pra cá Pode jogar, pode jogar Joga a bundinha pra lá e pra cá Pode jogar, pode jogar Joga a bundinha pra lá e pra cá Pode jogar, pode jogar Vá, vai E é o swing do bloco É pra brocar nos paredões E é o swing do bloco É pra brocar nos paredões Vá, vai Se inscreva no canal